Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação que transmitem esta missa, a Rádio Luz e Alegria, a FWTV. Hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos. O Apocalipse de São João é o último livro da Bíblia. Ele fala das tribulações que temos de passar neste mundo. Também a igreja deve passar para sermos fiéis a Cristo. Muita gente pensa que o livro do Apocalipse é um livro que fala do fim do mundo. Mas não é verdade. Ele se refere à igreja e ao cristão no meio do mundo, de todos os tempos e de todas as épocas. É um livro que também nos fala do céu, desta meta onde pedimos a Deus chegar um dia. Deste livro é tirada a primeira leitura que ouvimos nesta solenidade de todos os santos. É uma visão do apóstolo São João que nos mostra uma multidão imensa que ninguém pode contar. Multidão dos que alcançaram a vitória com Cristo. Há um número, 144 mil. Este número não é um número fechado, como infelizmente alguns que leem a Bíblia interpretam mal. Este número. Este número é um número simbólico. É doze vezes doze mil. As doze tribos de Israel multiplicadas por doze mil. Que representa a plenitude, a infinidade. Ou seja, o reino de Deus é aberto para todos. Deus quer todos os seus filhos lá. Somente quem não quiser, quem se recusar a ir ao encontro de Deus na vida eterna é que não entrará no reino do céu. E a igreja no dia de hoje, dia de todos os santos, nos convida a olhar para os nossos irmãos e irmãs que já venceram. Com eles, nós nos animamos a ganhar o prêmio. A vida eterna. Mas para isso, é preciso trabalhar e sofrer. Assim como nos diz o livro do Apocalipse. É preciso passar pela grande tribulação que é a nossa vida aqui neste mundo. É preciso lutar por ser fiel. Lutar nesta guerra, neste combate que o demônio nos move e também aqueles que para ele trabalham. Há muita gente que ajuda o demônio neste seu combate, nesta sua luta contra Deus. É preciso lutar, é preciso acolher o amor, a graça salvadora que o Senhor nos oferece. Com a graça de Deus, alcançaremos a vitória, ou seja, o céu. Mas para isso, é preciso que sejamos humildes e que empreguemos os meios que o Senhor pôs à nossa disposição. Ele nos lava uma e outra vez no seu sangue divino, o sangue purificador. Especialmente quando nós pecamos e nos aproximamos do sacramento do perdão, da confissão. E também Ele nos alimenta com o pão da vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor, na Eucaristia. Os santos animam-nos a correr para a meta com entusiasmo. Eles são aqueles que com os seus exemplos de vida, a sua intercessão, puxam por nós, empurram-nos. Entre eles, entre os santos, estão muitos familiares e amigos que viveram conosco aqui na Terra, que são os santos desconhecidos, aqueles que nós conhecemos. Penso que na nossa vida de família encontramos muitos bons, homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que nos ensinaram as coisas boas. Também são santos, ainda que não sejam reconhecidos oficialmente pela igreja. Estes que estão no céu são nossos irmãos, filhos de Deus como nós pelo batismo. Com eles, nós formamos uma família maravilhosa, uma família muito mais real, muito mais unida que a própria família de sangue. estes homens e mulheres que já estão no céu são para nós modelos para imitar. Lutaram e venceram. Copiaram nas suas vidas a Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem e modelo da nova humanidade. E foi de Jesus que eles receberam a graça, a força. Como diz o livro do Apocalipse, lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do cordeiro. Com Jesus, eles alcançaram o prêmio da vitória. Os santos do céu no dia de hoje nos dizem que vale a pena lutar, que vale a pena amar, vale a pena até sofrer por Jesus e trabalhar para que todos o conheçam e o amem. De certa forma, ainda que não tenham consciência, mas todas as pessoas desejam o céu, porque todos desejam ser felizes, o céu. Mas muitos não descobrem este caminho por ignorância ou porque não querem muitas vezes seguir as indicações de Jesus. Alguns já desanimaram de chegar ao céu, desistiram. No dia de hoje, a palavra de Deus nos diz que vale a pena desejar o céu. Assim como os esportistas sonham com a meta e com o prêmio. E este prêmio de uma competição humana em nada se compara com o que nos espera um dia no céu. São Paulo nos diz assim, na primeira carta aos coríntios, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem pela imaginação do homem passou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas afinal, irmãos e irmãs, o que é o céu? Como podemos imaginar? O céu é a contemplação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nos diz a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São João. Veremos a Deus tal como Ele é. Aqui nós, neste mundo, não conseguimos enxergar a Deus. Por isso temos fé. A fé é porque nós não temos a evidência. Mas lá não é preciso mais ter fé. Porque lá nós vamos contemplar a Deus. se existe aqui na Terra alguma coisa maravilhosa, ela não passa de sombra daquele que a criou, que é Deus. E a sombra pouco é perante a realidade. O céu é uma visão amorosa de Deus, que não cansa, que não se esgota. e o coração do homem é saciado até o transbordamento. Por isso São João, no Apocalipse, fala do céu como uma festa, com aclamações, cânticos de júbilo. Será um festim de felicidade, de harmonia, de amor, que não satura e que nunca termina. no dia de hoje, queridos irmãos, somos convidados a mergulhar neste mar do amor infinito que é Deus. Nos inebriar já agora do seu amor. Este amor que o levou a nos tornar seus filhos, membros da sua família, irmãos de todos os santos. Amor que um dia também nos levará para o céu para vivermos a felicidade eterna junto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.